O diácono, gente boa, ele cuida de si mesmo e da sua família. Esse é o tema do capítulo. E a gente tem batido na tecla sobre a importância de quem a gente é antes do que a gente faz. Porque, assim, às vezes a gente está... Não é nem que a gente está com má intenção, não. Às vezes a gente está com boa intenção na obra de Deus, mas, às vezes, a gente é tão apaixonado pela obra de Deus que a gente para de investir na gente mesmo. Então, é aquele caso. De repente, você pode estar na correria da igreja, sua vida devocional está prejudicada. Às vezes você é um obreiro excelente, mas seu casamento está afundando. Às vezes você pode ser um pregador fenomenal, mas você está ficando cada vez mais distante do seu filho. Então, quando eu falo igrejinha, eu estou falando desse grupo menor, que é a nossa família. E quando eu falo igrejão, eu aprendi na escola, não existe igrejão, é catedral, eu sei. Mas quando eu falo igrejão, é a questão de que se você não toma conta da igrejinha, você não acha que está sendo metido demais querendo tomar conta do igrejão? Então, a ideia não é que assim, ah, meu filho tem algum problema, eu vou deixar de servir a Deus. Não, a ideia não é essa. Mas a questão é que eu não posso fingir que tudo está bem e agir como se nada estivesse acontecendo, enquanto às vezes eu corro o risco de estar fazendo a obra de Deus e não fazendo a principal obra de Deus que tenha a ver com a minha vida, quem eu sou. Porque antes de existir o ministério do pastor Roberlan Julião, existe o Roberlan. Então, antes de eu ser o pregador na minha igreja, eu sou marido e pai. E às vezes, assim, pode correr até o risco das pessoas me amarem, me idolatrarem e terem bronca da minha esposa. E às vezes a minha esposa só está de cara amarrada porque eu não sou um bom marido. Entende? E as pessoas achando que é porque eu sou espiritual e a minha esposa é carnal. Está dando para entender como é que são as coisas? E aí, a gente quer bater um papo falando um pouquinho sobre isso para a gente verificar até que ponto a gente está tendo cuidado. Cuidado com a nossa vida, cuidado com a nossa família, cuidado com o nosso lar. Esse período de pandemia é até uma dica, cuidado com a nossa saúde porque tem o costume de pegar o texto bíblico de dizer que o exercício físico para pouco é proveitoso. Porque a Bíblia diz que para pouco e para pouco não quer dizer que não é nada. É para pouco. E é um para pouco comparado à piedade. Ou seja, comparado à piedade que tem a ver com a eternidade, o exercício físico é pouco proveitoso. Mas para quem está aqui, por exemplo, eu estou falando com vocês e estou usando o meu corpo. Se a minha coluna não ajudasse, eu não poderia ficar sentado. Se ela não ajudasse, eu não poderia ficar em pé. Se as minhas cordas vocais não ajudasse, eu não poderia falar. Então, observa bem o quanto a gente precisa do corpo e às vezes a gente, por uma, entre aspas, espiritualidade, a gente negligencia o corpo. Olha o quanto às vezes a gente está pensando tanto na obra de Deus e não está pensando na obra de Deus. Claro que quando eu estou falando isso, eu não estou aqui, pelo amor de Deus. Imagina o presidente dos diáconos, quem é aqui mesmo, hein? Então, imagina o diáconos falar para o presidente, presidente, olha só, de acordo com a palavra que a gente recebeu do pastor Oberlão, então, olha só, não dá para contar comigo não, porque eu tenho que cuidar mais de mim. E aí nessa brincadeira, quando vai ver, uma semana em casa de praia, outra semana não sei o que lá, outra semana não sei o que, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo, já fiz a médica com o irmão, os livros estão ali. Então, o que acontece? Às vezes, a gente, assim, está tão apaixonado pela obra de Deus, que a gente esquece que a gente também é obra de Deus. Entende? Então, eu quero compartilhar com vocês aqui, o que tem na minha página 46, o livro, como ele é 30 reais, se você estiver interessado, você pode até pegar para acompanhar lendo e depois você acerta comigo, ou agora no Crede Crente, seja do jeito que você quiser. Mas, indo para o texto, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 11 e 12, diz o seguinte, as mulheres, igualmente, sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. E esse texto, às vezes, dá alguns desgastes, né? O Glauber, perdão, a gente tem pelo menos uns 30 minutos aqui? Pode ser? Ah, então está beleza. Aí, o que acontece? A gente, às vezes, não observa algumas orientações, a gente não observa algumas orientações da Bíblia em relação ao Ministério Diaconal, porque, às vezes, a gente faz as coisas meio que no piloto automático. Então, eu estava falando, há pouco, na primeira, em Miguel Couto, sobre isso, porque a gente já tem uma coisa na cabeça, né? Então, eu, por exemplo, antes de estudar sobre o diaconato, antes de eu ler sobre o diaconato, antes de eu ir para o seminário, antes de eu ler a declaração doutrinária, para mim, o que era diácono? Diácono Zé de Almeida, né? Que era o diácono que tinha na minha igreja, né? Então, assim, sempre, até faleceu esse início de ano agora, e, por exemplo, sempre simpático, sempre solícito, sempre atendendo a gente, ajudando, eu sou de um tempo que as mulheres não podiam entrar no templo de calça comprida, então, a minha esposa, ela trabalhava na antiga farmácia Santa Rosa, lá em Caxias, e no trabalho dela, tinha que trabalhar, era obrigado trabalhar de calça comprida, e aí, a hora que ela saía de lá era tarde, então, ela já passava que a gente tinha essa coisa, né? De vem da escola ou vem do trabalho, passa na igreja, nem que fique coisa de 15 minutos, só de ver os irmãos, né? Hoje, mesmo sem trabalhar, a gente não aparece, mas naquele tempo, era aquela coisa, saiu, eu vou lá pra ver o pessoal, era uma coisa mais ou menos assim, e aí, nisso, em vez dela ir direto pra casa, ela me esperava, né? Porque eu cantava na antiga equipe de louvor, né? Porque agora é ministério, e aí, nisso, na época, a gente era da equipe de louvor, aí ela chegava, ficava lá me esperando pra gente ir embora pra casa juntos, e, o Zé de Almeida sempre com um sorriso, ia lá, pegava uma cadeira, porque dentro do templo não podia, mas do lado de fora podia, das dependências da igreja, né? E aí, nesse caso, a respeito disso, botava lá uma cadeira pra ela, ela ganhava uma cadeira com sorriso, aquela coisa todinha, tinha a irmã Edelvita, né? Que quando o pastor ia dar gabinete pastoral pra mulher, a irmã Edelvita ficava lá, perto da porta do gabinete, né? Naquele tempo, eu não entendia porquê, hoje eu entendo, e aí, nesse caso, né? Tinha ela que fazia isso, então, na minha cabeça, diácono era isso, por quê? Por causa do que eu via, mas o que acontece, quem de repente viveu vendo diácono relaxado, Diácono fazendo reunião secreta, esse negócio assim, tem uma outra ideia de diácono, entende? Ou seja, eu vi diáconos assim, teve gente que viu diácono de outra forma, eu, por exemplo, lembro que tinha um irmão que falava que os diáconos são os x9 do pastor, então, ou seja, cada um, pela sua experiência, tem uma ideia de diácono, por isso, é importante ir pra Bíblia, porque a Bíblia é referência, não estou dizendo que Zé de Almeida e Edelvita não eram bons diáconos, só estou dizendo que assim, embora eu, no meu início de fé, eu os vi daquele jeito, mas assim, a referência tem que ser o que a Bíblia diz a respeito, e aí, a gente, claro, tem um monte de coisa aqui, mas, você adquirindo o livro, não é pressão não, mas você adquirindo o livro, depois você olha, e eu vou ficar só nesse capítulo, e já é o suficiente pra eu gastar bastante tempo, tá gente? A gente verifica aqui, quando vê as mulheres igualmente sejam dignas, tem gente que discute sobre essas mulheres aqui, serem as esposas dos diáconos, tem outros que discutem se seriam as diaconisas, certo? Algumas pessoas atribuem o Ministério Diaconal a mulheres por causa de febre, que servia, e aquela palavra de servir pode estar relacionada a diácona, mas também tem uma carta ao Imperador Trajano, em que um determinado governante, ele tá prendendo cristãos, e ele queria colocar critérios, como é que ele fazia, pra não sair prendendo todo mundo, e não prender de qualquer jeito, inclusive, gente que podia estar sendo caluniada, porque como os cristãos eram perseguidos, então, por exemplo, eu não fui com a sua cara, aí eu vou e denuncio, fulano de tal é cristão, aí vem um agente do Estado, você é cristão? O cara dizia, sou, aí o cara era levado, e aí nisso vinha aquelas perguntas, cheia de direitos humanos, e aí nisso aquelas perguntas do tipo, é só você dizer que você deixa Jesus pra lá, que Jesus não é nada, você diz que adora César, e tá resolvido a parada, mas os caras, eles eram crentes mesmo, e aí nisso eles resistiam, e nisso alguns colocavam pele de animais pra atraírem as feras, pra serem rasgados pelas feras, outros eram queimados vivos, atravessados pela espada, decapitados, que é o negócio todinho, e aí esse Plínio, ele tá escrevendo, e ele tá querendo algum critério pra não virar bagunça, e não sair matando ou prendendo qualquer um, e ele até fala, olha, e assim, a gente faz um teste pra ver se a pessoa realmente é cristã mesmo ou não, por exemplo, nós torturamos duas diaconisas pra ver se elas realmente eram crentes de verdade, ou seja, não apenas a tortura do tipo, nega, mas a tortura, tu tá falando a verdade? Tô, tu tá mesmo, né? E aí, assim, sabe lá Deus, o que mais fizeram com essas duas diaconisas, mas o que eu quero extrair daí, além da minha vergonha, da minha geração de crente hoje, além dessa extração, mas extrair que havia uma compreensão, pelo menos a partir do texto secular, e da inferência que alguns fazem ao serviço da irmã lá em Romanos, do Ministério Diaconal, então, aqui, tem gente que vai concordar, gente que vai discordar, mas, eu parto do princípio que sim, e, nesse caso, as mulheres igualmente sejam dignas, e quando a gente vê o igualmente, se você pegar 1 Timóteo 3, você vai ver algumas orientações acerca do bispo, a gente, por exemplo, vai ter algumas dificuldades na Igreja Batista, porque a gente não vai ver ninguém chamar ninguém nem de bispo e nem de presbítero, só que na Igreja Batista, nós intercambiamos bispo, presbítero e pastor, até porque, no passado, essas palavras, elas realmente eram intercambiáveis, se você olhar lá em Atos 20, você vai ver aquele papo sobre os presbíteros apacentarem o rebanho de Deus sobre os quais o Espírito Santo os constituiu, bispos. Você vai ver ali, é muito claro que Paulo está falando para os mesmos caras que realizam esses ofícios, certo? E aí, perdão por essa volta toda, porque como está bispos e diáconos, talvez alguém não entenda quando está falando ali dos bispos, está falando sobre as características que o cara tem que ter para administrar, para conduzir a Igreja. E aí, tem uma parte que vem assim, igualmente, aí fala dos diáconos. Ou seja, vamos pegar um exemplo nosso aqui. Há uma exigência bíblica para a vida do pastor Alder. E aí, digamos que de repente, está todo mundo olhando para essa exigência bíblica para a vida dele. Ah, mas o pastor tem que ser assim, o pastor tem que ser assado, o pastor não sei o que, o pastor não sei o que lá. aí, digamos que entre essas pessoas tem pelo menos um diácono. Aí, o pastor vai, chama esse diácono no canto, obviamente, certo? E aí, os dois vão bater um papo, tomar uma Coca-Cola e ele, quer dizer, Coca-Cola e ele, quer dizer, não sei se ele bebe Coca-Cola, mas aí, isso, irmão, só senta aí, vamos trocar uma ideia. Realmente, eu tenho que ser isso tudo aqui, mas observa que tem um adverbo de modo, igualmente. E nesse adverbo de modo, quando fala igualmente, está dizendo que, olha, a pressão que está no meu ombro está no seu. Nós temos atribuições diferentes, mas as qualificações são praticamente as mesmas. O que tem de diferença é que eu não posso ser dado ao vinho e você não pode ser dado a muito vinho. Olha o problema que o apóstolo Paulo arrumou para as igrejas da gente. E aí, nesse caso, olha como é que são as coisas. Você vai reparar ali que esse igualmente mostra que o fato de, ah, eu não fiz seminário, não interessa. O igualmente é para você. Entende? Você pode, até o... Na primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, em que está dizendo igualmente. E esse igualmente significa que espera-se de você virtudes morais como se espera do bispo da igreja. Certo? E aí, vai falando sobre o trabalho dos diáconos até que chega nessa parte das mulheres. Aí, as mulheres igualmente. Ou seja, todo mundo está enquadrado nessa situação. Certo? O igualmente significa que, olha, há uma exigência de conduta moral para todos nós. É claro que nós vamos olhar para as nossas vidas e vamos perceber que, meu Deus, como é que eu vou atingir isso? Mas a questão é que isso é alvo a ser perseguido. Não necessariamente há algo a ser plenamente alcançado a não ser pelos hipócritas, né? As hipócritas, porque o hipócrita finge e todo mundo acredita. certo? Mas agora, se você é uma pessoa honesta, você sabe que tem um monte de coisa na sua vida para tratar. E se você for casado, você não precisa achar, o seu cônjuge acha por você. Entende como é que é o negócio? Então, aí a gente olha para a situação aqui e verifica que, como devem ser essas mulheres dignas, ou seja, uma mulher à altura da função. E aí, qual é a dica que se dá? Mas como assim digna? Ele dá pista, não caluniadora. Aí, observa bem, digamos que, de repente, é, está vendo aquele jovenzinho que está cantando ali? Sim, sim, estou vendo. Ó, é, eu acho que ele está bem catando a filha da Ambrosina. aí, observa bem, a cabeça da irmã que estava pensando no louvor, já está pensando no cara catando a menina. E, sabe lá se ela está pensando com censura 18, né, ainda tem isso. E aí, olha como é que são as coisas. É, aí, pensa bem, numa reunião de junta de aconado, dá para o pastor compartilhar a fragilidade de uma ovelha, de um irmão, para essa diaconisa ajudar? Não. E aí, às vezes, essa mesma diaconisa fala assim, ah, o pastor quer matar do peito tudo sozinho, ele devia dividir com a gente. Aí, você pergunta, ele devia dividir com a gente ou tu quer saber o segredo desse ovelho da igreja? Entende como é que é o negócio? Porque é aquele caso, o pastor, ele é obrigado a suportar algumas coisas, né, que, que assim, até por segredo, de confissão, ele não vai contar. Só que, por exemplo, existem situações que seria importante se ele pudesse contar com a ajuda, principalmente se for um problema de irmã, ele poder contar com a ajuda de uma diaconisa, mas se a diaconisa não for confiada, como é que vai ser? Aí, imagina, de repente, há um problema, essa diaconisa está acompanhando lá aquela irmã por orientação do pastor, e essa diaconisa conta em casa para o marido que nem diácono é, ou às vezes nem membro da igreja que já é, a fragilidade lá da irmã, e aí a mente do marido dela, né, que é claro, os homens daqui tem mim cura, mas de lá de onde eu venho, os homens têm um problema, tem que tomar conta de alguma coisa da mente, entende? Então, aí nesse cara, é irmão, de coração, né, mas aí, por exemplo, aí a mulher está povoando a cabeça do marido dela para os negócios que não precisavam, e detalhe, o pastor confiou nela. Então, observa bem que assim, o que a gente está falando aqui pode trazer prejuízo, um prejuízo sério para a igreja, entende? E aí nessa situação, às vezes, o que alguns pastores vão fazer? Pô, não dá, tem que matar no peito sozinho, não dá para contar com fulano, não dá para contar com Beltrano, e detalhe, depois que uma vacila para confiar em outra diaconisa, porque a outra diaconisa pode ser maravilhosa, mas gato escaldado tem medo de água fria, quem foi mordido de cobra tem medo até de linguiça, gente, então, entende? É, é que é negócio, por exemplo, hoje você tomou burdoada, mas aí o outro vai assim, tu já está com medo, tu já pensa assim, vai vir, entende como é que é o negócio? Então, aí, assim, a recomendação é que sejam dignas que não sejam caluniadoras, mas sóbrias, e esse sóbria, talvez algumas as pessoas podem pensar em bebida, mas eu penso em equilíbrio, equilíbrio, é claro que, por exemplo, obviamente, tem alguma coisa que a irmã gosta de fazer, gosta de falar, ou gosta de vestir, mas por ser diaconisa, ela vai ter que ter um pouco mais de cuidado que as outras irmãs, todas, ah, mas os membros não são todos iguais? Sim, mas você é oficial da igreja, você está junto ao pastor para cuidar do rebanho de Deus, então, é aquele caso assim, não é uma coisa do tipo, ah, eu sou, é membro, que a idade é maior, então, a diaconisa não é uma mulher como as outras mulheres da igreja, não é, se as outras precisam de sobriedade, quanto mais a diaconisa, entende? Então, a gente olha para uma situação dessa e percebe que, às vezes, a gente tem esse descuido, e nesse descuido, a igreja toda sofre, porque a primeira coisa que a pessoa fala é o quê? Ah lá, ó a diaconisa, entende? Ainda mais se for aquela diaconisa que tem uma irmã que não é diaconisa, que é confidante dela, aí quando as duas brigam, né, porque tem isso, é claro que assim, aqui em Pio Forros não tem esses negócios, mas tem as igrejas por aí que o camarada sabe todos os seus pôs, não procura o pastor para te ajudar, não fala assim, pastor, ajuda o irmão fulano, ajuda a irmã meu, não faz isso não, mas o dia que briga, pastor, esse cara faz isso, faz isso, faz aquilo outro, tem que manter a pureza da igreja, ou seja, ele só contou porque se aborreceu, ele não estava preocupado com a edificação do irmão, então às vezes essa diaconisa ela pode ter uma irmã confidente, e aí conta tudo, desde o Polo Norte até o Polo Sul, né, e aí conta um monte de coisa, aquela coisa todinha e tudo tal, e aí, quando de repente o próprio pastor vai dar uma chamada na irmã, é pastor, eu até aceito se for puxar a minha orelha, mas primeiro puxa a orelha lá da sua diaconisa, sua diaconisa, quando fala assim tu já sabe que ela é veneno, né, a sua diaconisa, fala lá com a sua diaconisa, depois você vai falar comigo, ou tem dois pês e duas medidas, porque, é aquele negócio, quem peca contra Deus, para pecar contra você é um pulo, né, então, imagina, se eu consigo ofender a Deus eu não vou ofender o pastor, brincadeira, né, aí acontece, e vai fazer o que? Lembra, Satanás quando cai, ele não cai sozinho, ele traz um terço, ou seja, já que eu vou cair, eu já divulgo a outra, então, observa como é que é importante a sobriedade, porque sem essa sobriedade, a gente vai ter problema, e quando eu estou falando disso aqui, eu não estou falando da gente brincar, da gente rir, da gente se divertir, antes da gente começar aqui, estava a maior brincadeira, gargalhada daqui, um zoando o outro, aquele negócio do dia, e não estou falando disso, a questão da falta de sobriedade, é o fato da pessoa esquecer que ela é um oficial da igreja, essa é a questão, eu brinco, faço hora, faço um monte de coisa, mas tem coisa que, peraí, eu sou um pastor, que aí eu tenho que me ligar, então, por exemplo, eu estou na academia malhando, eu sou igual a todo mundo, mas eu sou um pastor, entende? Eu estou conversando com meus vizinhos, a gente está rindo, está zoando, está brincando, mas eu sou um pastor, estou em uma reunião de família, ah, beleza, para eles eu sou o Roberlan, o filho da dona Luz do seu Orlando, mas eu sei que eu sou um pastor, eu tenho que lembrar disso, então, se você não tiver isso bem claro, aí vai dar problema, por isso a questão, né, da importância de, é, sóbrias e confiáveis em tudo, gente, confiável, é aquela coisa do tipo, olha, é, 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 eu, por exemplo, já brinquei com alguns irmãos, né, a pessoa me contando uma situação, aí, eu falei com a pessoa, né, eu falei, olha, eu vou, obviamente, continuar pregando, eu sei que você pegou nesse assunto, mas, se eu for parar de pregar, contra pecado, por causa do pecado de cada membro, eu não prego, porque, assim, cada um tem um pecado diferente, né, um é na área moral, o outro, né, é na área financeira, o outro é na área familiar, o outro é na área sexual, né, e, assim, cada um tem um problema, e aí, eu falei, mas, olha só, isso que você me contou, isso dava uma ilustração, aí a pessoa ri, né, mas, assim, é aquela questão da pessoa confiar em você, minha experiência, pelo menos, as pessoas que mais achavam que eu mandava indireta, não eram aquelas que contaram pra mim, eram aquelas que não contaram, aí, depois que eu sabia, como, por exemplo, ela, tava fazendo a coisa escondida, elas achavam, que eu, tava assim, eu te descobri, tava mandando alguma coisa, mas, a pessoa mesmo que tinha feito o negócio, eu pregava, não, pastor, eu sei que você tá pregando, porque, assim, tem que pregar, né, até mesmo pra que o outro não tropece no que eu tropecei, agora, é, observa bem, se, essas mulheres não forem confiáveis em tudo, pensa bem, elas maculam a imagem das outras, elas mancham, não é, a imagem das outras jaconisas, elas, de certa forma, se o pastor for ter uma reunião com os diáconos, aí, algumas pessoas podem até perguntar, mas, pastor, desculpa, quem tava lá naquela reunião? Entende? Ah, eu vou conversar, não, pastor, não converse com os diáconos, não, se conversar, menos fulana, isso é feio, isso é triste, não tô dizendo que acontece, entende? Mas, se acontecesse, seria triste, entende? Então, é algo que assim, ah, pastor, mas já aconteceu, então, vamos virar a página, e que não aconteça nunca mais, certo? Então, eu tenho uma frase do Oscar White, que eu gosto muito, né, que, todo santo tem um passado, o cara mais certinho que você conhece, acaba que você encontra, mas agora, todo pecador tem um futuro, né, a gente não é o que a gente é, a gente é o que a gente vive de vida, ontem era de um jeito, mas um dia eu encontrei Jesus, lembra da musiquinha do homizinho torto? E aí, chega, não quero mais isso pra minha vida, mas a gente na igreja também tem essa situação, às vezes a gente não conseguiu arrancar um mau hábito, às vezes a gente continua fazendo algumas coisas que não deveria, porque a gente implica, com o cara que está chegando na igreja, com cachaça, cigarro, cerveja, amante, baile funk, né, e apoteose, fofoca não, rebeldia, rebeldia a gente leva de boa, pastor, mas o irmão é assim mesmo, entende? agora se ele é garoto, tem que excluir, mas como ele deu batada nos outros, isso aí releva, então a gente tem uma ideia de que assim, né, tem coisa que não pode, mas tem coisa que dá pra ser, certo? Então, aí, a gente por exemplo, até hoje, tem áreas na nossa vida que tem que ser tratadas, não sei vocês, mas eu tenho um monte, certo? E algumas que eu acho que não tenho, na hora da DR, eu descubro que eu tenho, eu falei, rapaz, eu não sabia que eu tinha esse defeito, não, né, mas então, a gente, mas o meu Espírito Santo particular, ele é muito eficiente, e me conta tudo, revela todos os meus defeitos, então, aqui tem esse bloco, né, o das mulheres, e confiáveis em tudo, gente, tudo é muita coisa, né, mas que coisa legal, né, uma diaconisa ser vista como uma conselheira, como uma confidente, coisa bacana, agora, que coisa triste, né, aquela coisa de, aquela diaconisa ficar conhecida na igreja, ainda mais assim, igreja que tem menos de 200 membros, ou menos de 100 membros, pô, gente, não tem, não tem nem como mandar indireta, falou, todo mundo já sabe, já era, não tem para onde correr, né, então, aí, o segundo bloco já fala que, o diácono, deve ser marido, de uma só mulher, para tornar bem seus filhos, e sua própria casa, o diácono deve ser marido, de uma só mulher, aí, tem gente que faz umas discussões, tem gente que entende que marido, de uma só mulher, significa que, a mulher morreu, não pode casar de novo, é uma só mulher, ou então, é, houve divórcio, então, não pode ser diácono, porque a segunda, já não é uma só mulher, eu sou do pensamento, que aqui, devido o contexto pagão, de que o diácono, não fosse polígamo, porque aqui no Brasil, a bigamia, ela é proibida, então, o máximo que nós teríamos, seria, uma esposa, e uma concubina, certo, porque, embora, é, eu sei que, hoje em dia, nas nossas igrejas, amigado com fé, casado é, mas a Bíblia, ela faz uma diferença, entre casamento e concubinato, e aí, o que acontece, é, no Brasil, o cara pode ter, uma esposa, se tiver duas, vai dar ruim pra ele, agora, concubina, ele pode ter quantos ele quiser, e quantos ele puder, e quantos ele tiver, né, aí é o problema dele, mas, aqui nesse contexto, a gente poderia ter, pô, ligamia, certo, então, aí, a recomendação é, se você quer ser diácono, tem que ser marido de uma mulher só, eu pego esse caminho, outros intérpretes, eu não sei, certo, desculpa de falar que tem outros intérpretes, né, mas é porque, assim, a Bíblia é maior barato, né, porque, às vezes, tem gente que fala com tanta segurança uma coisa, só que, às vezes, aquela não é uma interpretação só, vide o caso da besta do apocalipse, já chamaram tanta gente de besta, o Papa já foi besta, né, assim, a Rede Globo já foi besta, o Código de Barra, um monte de coisa já foi besta, o carro besta, lembra do carro besta? né, então, ó, cuidado com a besta, tudo era besta, né, e aí, aí, quando vai ver se bobear, a gente faz papel de besta, com tanta certeza que tem, e aí, passa o tempo, aquilo muda, e como é que fica, né, então, é uma coisa pra pensar, não vou muito longe, outro dia, eu tô pregando em apocalipse lá na igreja, né, falta três capítulos pra terminar, e aí, eu fui buscar uma imagem no Google, aí, eu botei os cavaleiros do apocalipse, apareceu Bolsonaro, Paulo Guedes, esse negócio todinho, aí, eu olhei assim, eu falei, percebe como é que é assim, cada um tem uma interpretação, então, tem que ter cuidado, né, e, a respeito disso, brincadeiras à parte, pelo amor de Deus, tá, gente, eu sei que eu toquei num assunto sensível aqui, eu só falei que eu busquei no Google, não falei mais nada, tá, desculpa, eu sei que é um assunto sério esse negócio, mas, é, observa bem que, assim, voltando pra ideia do marido de uma só mulher, a, a questão de, de você se preocupar, o seguinte, peraí, como é que está a minha vida moral? Eu sei, irmãos, eu sei que é o seguinte, não é fácil, muitos casos, pro cara ser marido de uma só mulher, por vários motivos, espero que, as irmãs me entendam aqui, não, não é que os homens são santinhos, e as mulheres são vilãs no casamento, mas, é que, assim, enquanto a mulher, ela parece ser um ser mais complexo, se minha esposa estivesse aqui, ela ia me dar uma coça, depois de eu falar isso, e o homem parece ser um negócio, assim, meio simples demais, né, assim, como é que o homem funciona, né, uma mulher querendo seduzir um homem, ela sabe, um homem querendo seduzir uma mulher, ele não sabe, entende como é que é o negócio? assim, é, por exemplo, é, se a gente for, pensar, na, na própria intimidade sexual, né, uma mulher com raiva não funciona, um homem com raiva funciona, com raiva e tudo, então, percebe como é que é assim, homem e mulher não são iguais, o homem é muito dado ao aspecto prático, e a mulher já é aquela coisa mais virtual, tanto que é, que, por exemplo, geralmente, adultério de homem, tem a ver com o corpo, adultério de mulher, geralmente, tem a ver com conversa, então, é um tipo de coisa, né, que, às vezes, o marido traído até fala assim, mas o que ela viu nesse cara? O cara é uma mistura de baixinho da Kaiser com o Schreck, né, mas o que acontece? só que, de repente, o cara é mais gentil do que o grosso do marido dela, entende? Aí, e no, no outro lado, já tem uma outra situação, né, às vezes, por exemplo, a, como é que é uma, uma vida comum, conjugal, né, assim, o cara chega do trabalho, ó, acabou o gás, a conta veio com um aviso de corte, entende? É uma coisa mais ou menos assim, a tendência do homem é o quê? É fugir, porque o homem é meio encostado, não os daqui, mas os homens por aí, eles são meio encostados, quer ver? Se a menina, eu falo com toda, toda menina solteira, não entra nessa de sobremesa antes da janta, não, porque o cara vai ficar, vai ficar, entende? Agora, se você segurar a onda, ele cava sapato, ele constrói, ele muda de emprego, porque ele está ali, agora, já foi? Ah, porque eu tenho que fazer 30 anos, tenho a faculdade, tenho doutorado, mestrado, estou muito novo, tenho que comprar a casa própria, quando vai ver, tem 50 anos, aí com 50 anos, mas eu não tenho a mamãe, como é que eu faço? Será que é de Deus? Entende? É, o homem é mais ou menos assim, não os daqui, os daqui são top, mas agora, lá de onde eu venho, lá de onde eu venho, né, os homens que me perdoem, então, observa bem, às vezes, qual é a situação? Por exemplo, às vezes o casal tem aquela situação onde a pessoa se acha absoluta, porque a mulher pensa assim, meu marido não vai me bagunçar, ele vai me bagunçar, porque senão o diabo vai pular no cangote dele, ele vai me bagunçar por causa do temor de Deus, mas agora, é importante, e isso não é só para a mulher, inclusive para o marido, da gente estar sempre cativando, sempre cativando, porque é o seguinte, eu tenho 23 anos de casado, mas agora eu entendo que eu preciso sempre fazer a manutenção do cliente, por quê? Porque às vezes a pessoa pensa o seguinte, ah não, minha mulher já tem mais de 40, e tu acha que não tem ninguém de olho na mulher com mais de 40? Está dando para entender? E aí, eu preciso estar sempre resguardado de quê? Diante de todas as ofertas, ela não vai encontrar um cara igual a mim, mas para eu pensar assim, eu tenho que amolar o meu machado a cada dia, ah pastor, mas a minha não, porque a minha está velha, lembra de Sérgio Reis? Não interessa se ela é coroa, então o que acontece, aí nessa situação, às vezes a pessoa, ela não se dá conta, que ela não está investindo no relacionamento dela, e é como eu falei, por exemplo, homem se fizer o básico, está de bom tamanho, tomou banho antes de dormir, porque tem crente que não toma, né? tomou banho antes de dormir, cuidou do chulé, cuidou do mau hálito, falou eu te amo, o casamento está de bom, agora, a mulher já tem um pouco mais de esforço, por quê? O homem é bombardeado com aquela ideia, né? Daquela mulher que parece, né? Um bibelô, e a mulher comum é assim, ela acorda cedo, pega trem, vai para tudo quanto é canto, volta tarde, não dá para ela ter um investimento no corpo, igual a atriz, e se o malandro esgoia aparece, para ele é uma luta muito grande, então, o que eu entendo que uma esposa pode fazer? Reduzir todo tipo de possibilidade do camarada ser derrubado, a mesma coisa o outro, só que o outro nem tanto com a aparência, os daqui são tudo bonitos, mas lá de onde eu venho, né? O homem não precisa ser muito bonito, só precisa ser carinhoso, atencioso, respeitoso, e aí nisso os homens não são muito bons, né? Mas aqui, ó, o malandro, ele tem isso, entende como é que é o negócio? Enquanto um cara maltrata, o outro, por exemplo, tanta coisa que a gente vai vendo por aí, e pensa comigo, vê se não dá, não dá para o camarada, antes de dormir, tudo bem que ele estava com aquele 752 da Pucabraz, né? Aquela meia lá, que não era lupo, e aí nisso, chegou, tirou, está aquela unha preta lá, gente, vai lá, 15 minutinhos, dê uma escovada naquela unha, porque vai cobrir, os dois vão ficar debaixo do meio medredom, gente, entende como é que é o negócio? Aí vai estar aquele cheiro, entende? E às vezes o homem está fedorento, e ainda olha com aquela carinha, né, de moleque levado, e aí, é hoje? Pô, não dá, então aí, o que acontece? São situações que assim, às vezes a pessoa, ela não se dá conta que ela está sepultando o seu próprio casamento, isso sem o satanás, isso, por exemplo, sem a gostosa da rua passar, isso sem o talarito ficar lá no disse-me-disse, porque quando vem essa oferta, o cara já está desgastado, a irmã já está desgastada, porque quando que você compra mais o que não deve no mercado? Quando está de barriga vazia, de barriga cheia, você não dá muita atenção para, porque as guloseimas ficam onde? Perto do cacho, então a gente tem que fazer o quê? Aquilo que a gente já tem uma inclinação, tem que ser difícil, e aquilo que é difícil, tem que ficar fácil na vida da gente, então se eu quero ter uma alimentação saudável, tem que ter fruta na minha casa, não pode ter doce, doce eu como na rua, entende? Tem que ter suco, não refrigerante, refrigerante eu tomo na rua, por quê? Porque de madrugada, você está vendo um filme, você vai na geladeira, entre você pegar um brigadeiro e pegar uma banana, você vai pegar o brigadeiro, então a gente tem que fazer o quê? evitar a tentação, perdão de eu gastar esse tempo todo aqui, mas é porque todo mundo só fala, ah, mas tem que ser marido de uma só mulher, e aí é um safado, bem, você não estava lá naqueles 15 anos, você não estava lá naqueles 20 anos, você não sabe o que aconteceu ali dentro, você sabe o que ela contou, você sabe o que os vizinhos falam, você não estava lá dentro, entende? Ah, mas olha o que ela fez com ele, um homem tão santo, você não estava lá, você não sabe se ele era tão santo assim, você não sabe se ele era tão bonzinho, existem homens que são maravilhosos na igreja, mas abusa de filho pequeno sexualmente, existem homens maravilhosos na igreja, mas espancam a mulher, entende? E às vezes tem situação que a gente até finge que não está vendo, mas a gente já sabe o que acontece, entende? Aí quando a mulher um dia vai jogar água fervendo no ouvido dele, mas ela era uma crente, como é que pode, deu lugar para o diabo, o diabo já estava lá, entende? Só que agora ele usou dois, usava um, entende como é que é o negócio? Então, essa volta aqui, gente, no marido de uma só mulher, é porque, moralmente falando, a gente hoje vive um tempo muito difícil, muito difícil, muito difícil, é como por exemplo, há um tempo atrás, quando um cara se separava da mulher, ficava todo mundo em luto, o cara ficava arrasado, a mulher ficava arrasada, aquela coisa todinha, agora a pessoa posta até no Instagram que está feliz, então assim, é um negócio meio esquisito, está meio estranho o negócio hoje, peca, todo mundo peca, mas hoje a gente já está achando bonito ser feio, hoje já está diferente, assim, por exemplo, ninguém está livre, né, de pisar na bola, mas daí é o seguinte, ó, pisando na bola aqui, fazendo selfie aqui, pisei na bola, ó, já está demais, entende? E, além de ser marido de uma só mulher, governar bem seus filhos, aí observa bem, o diácono, ele, é, quer dizer para o pastor, como as coisas tem que ser, mas ele não consegue falar para o filho de cinco anos, ou seja, como é que ele quer, é, orientar o igrejão, se ele não orienta a igrejinha, já viu, às vezes tem uns garotos de dez anos, de doze anos, que fala com o pai, de um jeito, que dá vontade de você se meter e falar assim, ô moleque, tu deixa ele ser folgado, porque aquele garoto de doze anos, ele não fala assim com o colega dele de doze anos, porque se ele falar com o colega dele de doze anos, a cobra vai fumar, mas com o pai ele fala, e aí o pai, por exemplo, toma aquela no meio da lata, e quer falar grosso com o pastor, aí tu fica assim, pô, não estou entendendo, entende? Então, ou seja, a recomendação, certo, é que, de acordo com a Bíblia, que ele governe, governe bem, seus filhos, e sua própria casa, e quando eu penso, gente, em governar bem a própria casa, tem gente que quando pensa nisso, pensa em quê? Mandar na mulher, acho que é o sonho de todo homem, certo? Então, o que acontece? Aí, governar a própria casa é mandar na mulher, eu entendo que governar a própria casa é o seguinte, conta de luz, gás, planejamento orçamentário, e aí? Aposentadoria, como é que está a situação? É como, por exemplo, eu tive um papo com a liderança da minha igreja, no nosso termo de posse, eu assumo o compromisso de ser leal à minha igreja, mas de cuidar da minha família, e minha igreja é uma igreja simples, modesta, com poucos recursos, e é o que eu falei com eles, eu falei, gente, tem coisa que eu preciso fazer, para sustentar a família, que não vai dar, para eu ficar como aquele pastor, direto ali na igreja, espero que os irmãos entendam, por que isso? Porque a partir do momento que eu, sou um homem de Deus, que fala face a face com Jeová, mas meu filho não tem leite, tem alguma coisa errada, o que adianta? Eu ser queridinho da igreja, e está dando para entender? E minha esposa está pedindo esmola para dois, então eu tenho que fazer todo o possível, para eu cuidar da minha casa, governar bem a minha casa, percebe que quando se fala em governar a casa, o cara não pensa nem no filho, pensa em mandar na mulher, mas agora, a questão de cuidar do seu lar, da sua mulher se sentir segura, de estar casada contigo, o seguinte, a gente acordou agora, não tem nem ovo, mas ele vai sair, e vai voltar com alguma coisa, é aquela seguinte situação, ela pediu as contas da empresa, ou foi mandada embora, ela pode pegar aquele dinheiro, dar na mão dele, ver o que tem aí para resolver, porque ela sabe que ele vai ser responsável, ah, mas isso todo marido crente, não, 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 tem marido que é moleque, está indicado ele pegar o dinheiro, comprar o som, entendeu? comprou o som, e falou o seguinte, bem, olha o que eu estava passando nas caças a Bahia, e eu, baratinho, miserável, peguei o dinheiro, confiei na tua mão, entende? então, tem cara que realmente, ele é moleque, ele acha que a mulher é mãe dele, entende? Então, observa bem, como assim, que que adianta, aí está legal, ah, vamos botar ele como diácono, por quê? Porque o dízimo dele é alto, vamos botar ele como diácono, porque ele é oficial de alta patente nas forças armadas, vamos botar ele como diácono, porque ele é empresário, tá, mas ele não é um cara que governa a sua casa, entende? É só para quê? Para ele poder falar grosso? Para ele ter patente alta, bigode grosso para falar? Pelo amor de Deus, então vai montar um negócio, abre uma barraca, porque a igreja não é negócio de diácono, a igreja é negócio de Deus, e aí, qual é o critério? Todo mundo pode ser diácono se quiser, só que é o seguinte, tem isso aqui, por isso que não é todo mundo que é diácono, quem quiser, entra na fila, é como ser pastor, né, quer entrar? Pô, beleza, a fila está aí, agora é o seguinte, não vem pela janela, aí não dá, entende? E não estamos falando aqui, irmãos, pelo amor de Deus, de perfeição, como eu já disse, se de repente, minha esposa estivesse aqui, e vocês perguntassem, irmã Gisele, como é que é o pastor Oberlano? Ela ia fazer assim, hehehe, ele é uma benção, mas se você cutucasse um pouco mais, tá entendendo? Então, o que a gente está falando aqui, é de pelo menos a pessoa, assim, ela se empenha, ela se empenha para isso, ela se empenha, e aí, por exemplo, a diaconisa, ou a esposa do diácono, ela não deve ser caluniadora, Deus espera que ela não seja caluniadora, mas precisa ser confiável em tudo, até porque uma mulher que não se comporta dignamente, sem ser diaconisa, ela já não corresponde à posição de uma mulher cristã, só por aí, entende? Então, é algo para a gente pensar, botou na condição de diaconisa, ou de esposa de um diácono, exige-se muito mais, certo? Não estou dizendo aqui, do marido que quer, porque quer ser diácono, a esposa dele discorda, e aí ele fica depois botando o fardo no ombro dela, não estou falando desse caso, porque nesse caso, de repente, ele talvez devesse colocar isso mais tempo diante de Deus, conversar com Deus, para convencer a mulher dele, ou levá-la para o céu, mas assim, isso é com Deus, e ele assim, de comum acordo, porque imagina, reunião com o pastor, às vezes tem um abacaxi para descascar, duas horas, três horas de reunião, ela está lá aguardando, se ela é diaconisa, beleza, se ela consentiu, beleza, agora se ela fez na marra, para ele não dizer que ela foi usada pelo diabo, como é que fica esse casamento? Entende? A família vai sair, se os dois são diáconos, beleza, agora se ela não é diaconisa, e ela é contra ele ser diácono, ah lá, vou deixar de sair, para o passeio da família, porque fulano está enfurnado na igreja, então, por isso que eu estou falando aqui é o seguinte, a mulher do diácono, que os dois conversaram, ele não impôs, até porque assim, mulher cristã, ela que deve ser submissa ao marido, não é o marido que deve subjugá-la, e ser submissa não é ser obediente, ser submissa é estar junto, não sei se dá para perceber a diferença, filhos obedeceis, escravos obedeceis, mulheres sede submissas, esses sede submissas não estão nem na língua, no origem do grego, porque o versículo 21 do capítulo 5 está, para nós nos sujeitarmos um irmão ao outro irmão, e as mulheres aos maridos, e parará, 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 só para ter mais ou menos uma ideia, então a gente percebe que o que está mandando para as mulheres, está mandando a partir do que mandou para todo mundo, eu sei que obviamente, tem gente que pensa diferente, porque vai lá para Colossenses, mas estou falando para quem está ali em Efésios, e aí, nesse caso, a esposa do diácono, ou a diaconisa, ela, como eu falei, ela não é uma mulher comum, por mais que ela não queira, certo? Então, eu lembro, por exemplo, um pastor amigo meu foi pregar na minha igreja, uma igreja onde eu estava, e aí nisso, a esposa do pastor foi junto, aí de repente uma irmã, chegou no ouvido da minha esposa e falou assim, é aquela que está de blusa de alcinha, que é a esposa do pastor, aí a minha esposa, é irmã fulana, ah, tá, diz, ela não falou nada, ela não falou mais nada, mas, né, entendeu? Então, olha como é que as pessoas são reparadas, e o homem estava de terno e gravata, domingo, 10 horas da manhã, entende? Então, só para ter mais ou menos uma ideia, então, a gente vê essa questão, né, da conduta, né, de ser confiável, de ser uma pessoa sóbria, o, a questão de, eu até coloquei aqui na página 47, o diácono, gente boa, ele evita o adultério, ele evita comparar os defeitos de sua esposa, as qualidades de outra mulher, irmã, membro de sua igreja, porque quando a gente fala aqui de adultério, parece que é o seguinte, o cara saiu de casa e falou assim, vou atrair minha mulher, oi moça, tu quer juntar comigo para atrair minha mulher? Não é assim que acontece, ó, ó, água mole, em pedra dura, tanto bate, até que? Entende? É mais ou menos assim, então, se o cara, ele já está carente, se a mulher dele já não é boa coisa, então ele não vai ficar perto, né, da vizinha de viludo, não vai, porque ele sabe que vai chegar uma hora que não vai dar, vai chegar uma hora que não vai dar, então ele evita, lembra, viu meu servo Jó? Ele evita o mal, então, a questão, eu lembro, por exemplo, teve um obreiro que foi muito chateado comigo, porque ele andava muito com uma determinada irmã que não era esposa dele, e aí, eu o encontrei em determinado lugar, e eu falei assim, cara, o marido dela estava lá, você não confia em mim? Eu falei, em você eu confio, eu não confio na sua natureza, é nessa hora que é assim, aí o pastor já começa a ir perdendo o ministério, então o que acontece? Ué, porque vamos e venhamos, gente, eu posso ser um marido maravilhoso, mas eu vou ficar todo dia ali, almoçando com aquela coleguinha, conversando com ela, me familiarizando com o cheiro do shampoo dela, esse negócio todinho, gente, daqui a pouco eu fui para o saco, já era, entende? Porque, é o que eu falei agora a pouco, o homem não funciona igual a mulher, certo? Então, aí por exemplo, no caso de mulher não, começa o cara falando mal da esposa, né? Pô, porque minha esposa, não sei lá, aí, amigo, coitado, você é tão legal, aí fica, aí o satanás está só lá, né? Aí o satanás está só lá, vai lá mané, vai lá mané, vai lá mané, quando for ver, já foi. E aí nesse caso, evita comparar os defeitos da esposa com a qualidade da outra, porque é o seguinte, minha esposa pode ser uma jararaca, mas aquela outra mulher é melhor do que ela? Não. Só que ela está no marketing pessoal. É simples isso. Quer ver uma coisa? Olha os Instagrams das irmãs aí da vida. Agora, domingo de manhã, olha para a cara dessas mesmas irmãs lá do Instagram. Está dando para ir ler? Vai ver foto de casamento e 15 anos. Aí vai ver a pessoa, vai lá, domingo de manhã, né? Vivo, feliz, vai toda a... É essa mesmo? Você está dando para ir ler? Então o que acontece? Às vezes a gente está comparando o pior de quem está com a gente com o melhor de quem não está com a gente. E uma coisa que pelo menos eu costumo dizer para o pessoal, cara, olha só, se a sua mulher é bonita e agora que ela está contigo, ela está feia, você tem que parar para pensar se ela era feia e você não viu ou se você tem o poder, né? De transformar a mulher. Entende? E se você tem esse poder, a outra pode ser linda, mas vai parar na tua mão e o avião vai virar teco-teco também. Então eu não sei se dá para perceber que assim, às vezes, né? O cara não se dá conta que ele está se prejudicando, certo? E você percebeu aqui que eu não falo nem da atribuição, nem de Deus, nem do diado aqui. Porque a Bíblia fala que nós já fomos abençoados e a Bíblia fala que o maligno não nos toca. Por que que nossa vida dá errado? Do que se queixa o homem? Queixa-se dos seus próprios pecados. Quem dá lugar ao diabo sou eu. Porque se ele não pode me tocar, mas ele está ao derredor. E a Bíblia fala para não dar lugar. Então, a gente vê, por exemplo, ele evita trocar de esposa a cada crise conjugal, porque crise vai vir. Crise vai vir. Há toda uma luta pela permanência no casamento. Uma coisa é o seguinte, a mulher quer me largar. Não, porque quando a mulher não quer mais o cara, aí já era mesmo, né? Então, assim, se o cara não quiser, ela até dá uma volta. Agora, quando ela não quer, é mais complicado. Aí, o que acontece? Mas o cara lutou, 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 lutou e não deu. É uma coisa. Agora, por exemplo, às vezes, não é nem o cara que lutou, lutou e não deu. Ele mesmo que empurrou ela. Ele foi fazendo coisas que foi fazendo com que ela ficasse distante dele. Então, só que ele não vê isso. Na hora do gabinete pastoral, ele fala que o inimigo é sujo, pastor. O inimigo é sujo. Entende? E você? Eu sou pobre, mas sou limpinho. Então, nesse caso aqui, há toda uma luta pela permanecer no casamento. Sabemos que permanecer casado com o decorrer dos anos, frente aos problemas da vida, não é algo fácil. Mas ser diácono também não é. Se fosse fácil, todo mundo seria. Então, é aquele caso. Quer ser diácono? Glória a Deus. Só que é o seguinte, não dá para ser diácono e brincar de igrejinha. Não dá. Se quer ser diácono, você tem que fazer a manutenção. Você tem que apertar o parafuso. Você tem que ir para os pés do Senhor. Você tem que pedir ajuda a Ele. Você tem que olhar para a sua casa e pensar o seguinte, eu tenho que fazer esse negócio aqui funcionar. Olhar para o seu filho, pô, eu tenho que fazer desse meu filho o melhor filho do mundo. Eu tenho que olhar para a minha esposa e falar assim, pô, eu tenho que fazer o melhor possível pela minha esposa. Porque se eu não cuido da minha igrejinha, eu vou cuidar do igrejão, gente. Vamos ser sinceros. Se a gente lá com três pessoas, quatro pessoas, cinco pessoas, a gente não consegue botar as coisas em ordem, a gente vai botar em ordem com cem, com duzentas? Com assembleia? Meu Deus. Então, é uma ideia. Não, claro, as assembleias são uma bênção, mas do lado de onde eu venho. Mas aí, nesse caso, o mesmo se diz da diaconisa. Uma diaconisa que fala mal do seu marido para as irmãs da igreja. Olha aí. Ou compara os seus defeitos às supostas virtudes do pastor. Ah, pastor, não, porque eu vejo o pastor com a irmã fulana. Eu vejo o pastor sempre assim, sempre assado. Às vezes, o pastor só está fazendo na vitrine, mas ela não sabe. Aí, eu vejo o pastor, é meu amor para cá, meu amor para lá, mas o outro, o outro é o marido, mas já não fala nem mais o nome. O outro, pá, aí tu fica assim, gente, aí daqui a pouco é o pastor, é o pastor, é o pastor, daqui a pouco, nem o pastor é o pastor mais, entende? Então, percebe como é que as coisas são? E tudo, gente, assim, com todo respeito aos mineiros, mas é, Satanás vai só comendo pela beirada, só pela beirada, só pela beirada. Vai ali, vai ali, até que o prato fica frio. E quando fica frio, quando for ver, já foi, né? E, nesse caso, a gente observa, né, que compara os seus defeitos às supostas virtudes do pastor, ou expõe seus contornos físicos através de roupas provocantes e perde a credibilidade. Irmãos, sabe, tem uns negócios meio complicados, que assim, eu lembro, né, de algumas situações que você fica assim, você está no culto, você tem que olhar para o teto, se você abaixar um pouquinho, você peca. Aí, eu não sei se dá para perceber, gente, que assim, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que o homem crente, ele não tem que tratar os seus olhos diante do Senhor. Claro que ele tem. Agora, não seria legal se todo mundo ajudasse todo mundo? Não seria? É simples, né? E por que que eu acho que quem faz isso não é inocente? Porque a pessoa só mostra aquilo que ela tem vantagem. Ela não mostra onde tem desvantagem, não mostra. Entende? Então, é aquele caso, dificilmente você vai ver, né, uma moça com a perna bem fininha de mini saia. Dificilmente. Dificilmente você vai ver isso. Então, você percebe que assim, se já não é adequado para uma irmã, quanto mais para uma diaconisa. Como é que fica o crédito? Né? Imagina, ainda mais o pastor que tem costume de fazer visita e tudo e tal, aí, a esposa do pastor não pode estar naquele dia, aí ele vai com duas diaconisas, porque uma só pode dar suspeita, né? Mas às vezes as duas que vão dar mais suspeito do que a que é uma só. Entendeu? Leva, leva a irmã Zumira, é melhor a irmã Zumira, mas aí uma só, é melhor ela sozinha, não dá com a cara duas não. Pega mal. Entende? Mas por quê? Reputação que a própria pessoa escreve. Entende? E aí, a gente, por exemplo, vê a questão de como olhar para uma irmã com pureza de coração quando ela se veste com roupas chamativas. tudo bem, gente, tem situações em que, por exemplo, você está num nível de santidade que você não vai ter esse problema. Mas quem aqui está todo dia no nível 100 de santidade? Eu não estou. Se você está, glória a Deus, mas a maioria de nós não está. E claro, obviamente, vai ter aquele homem que ele tem problema de libido, né? O pobre da mulher dele, porque ele não vai a médico, o homem não adianta em médico, né? Então, às vezes, ele está lá há mil anos, lá na terra do Luca, e a mulher está lá e todo mundo dizendo que a mulher é mal-humorada. Aí, o que acontece? Por exemplo, observa bem como é que são as coisas. O cara que tem problema de testosterona está tranquilo, mas às vezes, tem uns vôzinhos que são espertos. Os caras estão com 70 anos, mas os caras são uma máquina. Aí, o que acontece? Aí, diante de uma situação daquela, aí o pessoal vai e fala, ah, mas o velho sem vergonha, não sei o que. Não. A gente, às vezes, contribuiu para a coisa ficar ruim, Satanás, opa, vou tirar proveito dessa parada aqui. E a gente precisa, gente, como dizia o meu pastor, precisamos matar o galo antes dele cantar. Precisamos fazer isso. Entende? E aí, assim, observa bem, como eu disse, obviamente, a indecência da roupa de uma irmã não justifica o olhar cobiçoso de um irmão. Ele que deu o jeito dele. Certo? Ele que deu o jeito dele. Certo? Então, no entanto, é necessário que na igreja de Deus um ajude o outro a não pecar ou a pecar menos. Página 48 para a gente fechar aqui. O ministro de Deus, ele se empenha até as últimas forças para continuar casado e bem casado. O que é continuar casado, irmãos? A gente fica. Tem gente que a gente vai vendo aí que o casamento está com 40 anos. Agora, cava lá para você ver como é que está aquele casamento dos 40 anos. Espancamento, adultério, um monte de coisa. E julgando o outro casal logo que se separou com 20. Entende? Mas agora, o ministro de Deus, ele além de querer permanecer casado, ele quer ficar bem casado. Eu acho, gente, eu acho tão bonito quando eu vejo aqueles casais assim com mais de 60 anos de mão dada. Porque já reparou que tem aquele casal que é o seguinte, quando é namoradinho, é mãozinha para cá, é cafuné na hora do culto, aí o diácono fica lá, olha, meu filho, para com isso aí, né, um negócio assim, tudo tal. Agora, depois que tem o tempo de casado, ele vai andando na frente, a mulher andando atrás, bora, Simone? Aí tu fica assim, caramba, é assim que ele trata a esposa dele? Aí, chega de noite, quer cafuné, não dá. Entende como é o negócio? Então, aí você, por exemplo, vê aqui, né, a questão de que ele evita tanto o adultério virtual quanto físico. Porque na nossa cabeça, adultério é só conjunção carnal. Não, adultério tem a ver com infidelidade. Isso pode ser dos mais variados tipos. eu já vi uma situação que o marido, ele estava recebendo o nudes de uma outra pessoa e ele dizia, não, mas isso aqui não é adultério, não, é como se fosse um filme, né? Então, assim, o filme já não é adequado, mas tem gente que pensa que é filme educativo, né? Aí acontece, por exemplo, tudo bem, é, o filme não é uma coisa pessoal, aquelas pessoas nem sabem que você existe, mas o caso do nudes, aquela pessoa ali, ela está mandando para você. Aí a mulher tem que aceitar isso com uma boa, entende? E todo mundo às vezes na igreja, está dando para entender? E às vezes, o que acontece? A gente está afundando o próprio lar, afundando o próprio casamento e depois dizendo que o diabo é sujo. Pelo amor de Deus, gente, não estou defendendo o diabo, tá? Eu só estou dizendo que assim, ele não faz as coisas sozinho, não faz, certo? E aí, para o diabo e a diaponisa, conjunção carnal, olhar com absurdo e pensamento impuro são tudo a mesma coisa e precisam ser resistidos com o mesmo empenho. É fácil? Claro que não. Porque pensa bem, imagina, se a mulher não se cuida mais, o cara, por exemplo, se interessou por aquela mulher que ele conheceu, e aí, o que acontece? Ele vai ter que ter uma luta muito grande porque ele sabe que assim, não há um empenho da mulher dele para se cuidar, para ser o melhor possível apesar dos anos. Se de repente o cara, a mesma coisa, ele era um cara super gentil, cavaleiro, carinhoso, mas aí virou um cara grosso, entende? Sei lá o que aconteceu, a vez está com problema de hemorróida, aí acontece, aí de repente o cara está injuriado, dando patada, está assim, está assado, até porque assim, quem compartilha que tem problema de hemorróida? Então é melhor você ser grosseiro, né? Então, nesse caso, observa bem, aí está aquela briga toda, aquela coisa toda e tudo e tal, e nessa situação, a luta que é para ela continuar com aquele homem. Por que eu estou usando situações diferentes, né? Quando eu falo de homem, eu falo corpo, quando eu falo de mulher, eu falo de relacionamento. Porque é o que eu falei, assim, o cara quando ele está querendo, ele é um mel, mas depois que ele tem, ah, deixa para lá, e é nessa hora que vem o outro. Entende como é que é o negócio? A mesma coisa que a questão da mulher, até casar, tudo no esquema, casou, ah, está na mão de Deus, aí você percebe que quando separa, volta para a academia. Eu não consigo entender isso, depois que separa, aí vai fazer a caminhada, vai para a academia, vai para não sei o que lá, ou seja, por que não fez isso antes? Entende como é que são as coisas? Então, a gente verifica, pô, claro que não é fácil, entretanto, nós precisamos nos empenhar enquanto crentes, ainda mais como oficiais, oremos para que Deus nos ajude. O verdadeiro diácono vai se empenhar no governo da sua casa, pois como o diácono vai cuidar do igrejão, a comunidade cristã, se não cuidar da sua igrejinha, a sua família, a estabilidade da sua família, a sua fidelidade conjugal, o seu compromisso com o sucesso do mundo, são duras exigências para este tempo de tamanha elasticidade moral no viver diário, até mesmo, gente, com questão de internet, aí você vê, às vezes, você está lá no seu Facebook, aí uma irmã foi, botou uma foto lá no story, aí fica assim, caramba, aí eu já aperto assim, silenciado, para não aparecer mais, por quê? Porque se aparecer, irmãos, perdão meninas, mas eu vou olhar, então eu coloco para silenciar para não aparecer mais, não, eu sou de Deus, pode vir Satanás, não, não vem não, Satanás, estou fora, entende como é que é o negócio? Então, a importância da gente se preparar, e quem não se dispõe a caminhar junto, e suportar a sua família, vai conseguir suportar estranho? O cara não se esforça para viver bem com a mulher, que deita do lado dele na mesma cama, ele vai se esforçar para viver bem com o irmão chato da igreja? Claro, aqui não tem, mas por aí, tem os irmãos que são carne de pescoço, aí o cara, por exemplo, se ele não tem paciência com a mulher, ele vai ter paciência com o irmão chato, entende? Se ela, por exemplo, não tem respeito pelo seu marido, vai ter respeito pelo pastor da igreja? Eu não sei se você já percebeu, irmão, tem uma mulher que é o seguinte, elas são cabelo na venta com o pastor, mas não é por causa do pastor não, elas são assim mesmo, entende? O marido dela fica assim, Oi, posso botar a mão em tu? Entende? As mulheres são bravas, sabe? Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor, então tem um negócio mais ou menos assim, até o cara tem medo dela, e aí, observa bem, como é que essa gente vai tratar a igreja de Deus? Porque, gente, meu filho fala com licença por favor e obrigado na rua, porque ele aprendeu em casa, aí ele chega e esbarra numa moça e fala assim, de culpa moça, porque ele só tem 3 anos, Oh, que lindo e tal, não é porque ele é gênio, é porque o pai dele tem 47 anos e fala assim, me dá licença, claro que quando ele fala da licença, ele fala da licença empurrando, mas já é alguma coisa, me entende? Então, ou seja, a gente vai construir em casa, e aí lá na frente, é como, eu não aprendi a respeitar os mais velhos na igreja, eu não aprendi a respeitar a gente de cabelo branco na igreja, eu aprendi na família, pastor não resolve o problema de pai, então tem coisa gente, que a igreja não vai consertar, tem igreja que tem tudo para ir para o buraco, por quê? Porque a vida das pessoas, é uma vida que é o seguinte, as pessoas não se tratam, as famílias estão deficitárias, aí todo mundo quer uma igreja top, mas eu não quero ser um crente top, eu não quero ter uma família top, mas a igreja tem que ser, aí não tem como irmão, não tem como, e o último parágrafo diz, se você não serve a uma equipe pequena, como servirá uma equipe grande? E aí eu termino, pedindo toda uma consideração sua, quer concorde, quer discorde da pergunta retórica, ao menos considere, porque se você não serve a uma equipe pequena, como é que você vai servir a equipe grande? Você pode até discordar de mim, mas que pelo menos você pare para pensar, talvez alguém possa até ter achado estranho, o pastor falou mais de família do que de diaconato, mas é porque é um capítulo do meu livro, o Diácono, gente boa, que pode ser seu, certo? Então, por apenas 30 reais, eu trouxe a maquininha, mas assim, eu gostaria que vocês estivessem pensando com carinho nisso, isso que eu estou fazendo aqui, irmãos, eu falo para mim, e minha esposa assiste, se é que ela não está aqui assistindo, e vai conversar comigo depois, sobre essa situação. Então, é algo para a gente estar pensando com carinho, porque na igreja você é mais um diácono, na família você é o pai, na família você é a mãe, na família você é o esposo, na família você é a esposa. Se der tudo certo na igreja, você volta para a sua família, se der tudo errado na sua igreja, você volta para a sua família, se você não tiver família, você volta para quem? Pastor, acabaram minhas meia horas. Não, 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 não. Não, 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 não.